Boa noite Chico, tudo bem? Boa noite pessoal. Boa. Então Chico, ontem eu te mandei uma mensagem perguntando sobre a 310 GS e a Bajaj Dominar 400 e hoje eu entrei em contato com o pessoal na concessionária da BMW e eles me passaram que tem uma fila de quase 50 pessoas e cada uma dessas pessoas pagou 5 mil reais para entrar nessa fila. Além do mais, eles não definiram o valor da moto. O vendedor me informou que o valor da moto vai ser o valor do dia em que for faturada. Então pode ser que chegue no valor antigo de 38 mil reais. Não gostei do atendimento pessoal da BMW. Inicialmente eu mostrei interesse pela 850. O pessoal me tratou muito bem, mas quando a gente começou a tratar da 310 eles fizeram descaso. Achei o atendimento pior do que da concessionária Honda, que já não é lá essas coisas. E é isso. Esse é o meu relato aí para vocês. Desisti de comprar a BMW. Fez bem. E estou pensando em ir até São Paulo, Campinas ou São Paulo capital para pegar essa moto e rodar mais de 1.200 quilômetros aí. Beleza? Valeu Chico. Um beijo a Dona e vocês. Muito bem. Dá 5 mil reais. Voltamos aos anos 90, anos 80, que pagava ágil. Os trouxas ficavam lá. Porque anos 80, né? Tempo de hiperinflação. Os trouxas chegavam lá. Toma o meu dinheiro, por favor. Voltamos a esse período. Sendo que é um período de informação. Todo mundo tem informação. Gente, pega esse dinheiro, deixa aplicado. Deixa a moto para lá. A moto é passivo, galera. Vai de Uber. Esquece a moto. Eu mesmo? Eu estou de olho em algumas motos para comprar mais para frente. Eu estou com pressa? Eu não estou com nenhuma pressa. Ah, mas você tem motos. Se eu não tivesse, eu também não estaria com pressa nenhuma. Sabe por quê? Porque é uma coisa que sempre fala, né? Com dinheiro não se brinca. Dinheiro não leva desaforo, não, galera. Você vai dar 5 mil para não saber quanto é que você vai pagar. É um bando de trouxa. Bando de trouxa com dinheiro, né? Que vai dizer, tome meu dinheiro. Tome mais. Você fez bem, viu? Adonis. Compre não. Deixa lá. Depois você vai ver a BMW caindo do cavalo fazendo isso. Olha lá na frente. E os trouxas continuam dando dinheiro, velho. Rapaz, brasileiro é um povo idiota, né? Brasileiro é um povo trouxa. Eu tenho vergonha de ser brasileiro em alguns momentos. Tenho vergonha. Vergonha. Porque a galera é trouxa. Dá dinheiro para ficar na fila sem saber. Preço futuro. Imagina. Olha como é fácil ganhar dinheiro aqui no Brasil. Concessionário. Pior que as pessoas não percebem que o concessionário criou uma outra forma de ganhar dinheiro. Ele vende peças, presta serviço de manutenção, vende moto. Alguns concessionários de algumas marcas vendem consórcio, enganando as pessoas. E agora tem uma outra modalidade que é fila. Vender a fila. Porque esses 5 mil, eles estão aplicando. Deixa o dinheiro lá aplicado. Imagina. 100 trouxas. 50. Ele falou 50. 50 trouxas deixando 5 mil reais a preço futuro. Não sabe por quanto vai chegar o preço da moto. Não sabe quando vai chegar. Não tem certeza. Não tem documento, não tem certeza. 50 trouxas dando 5 mil reais. 50 trouxas endinheirados, né? Dando 5 mil reais a preço futuro. É mais uma modalidade de venda dos concessionários. Agora a BMW entrando no jogo. Tamo sudido, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri